Olá, meu nome é Silvio Celestino e eu quero falar para você mais um pedacinho do livro O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Um aspecto fundamental da liderança é que todos nós temos um jeito preferido de ser e esse jeito preferido de ser também se revela quando nós somos gerentes. Então tem umas pessoas que são mais democráticas, outras que são mais duras e tudo mais. Só que aquilo que define a sua forma de liderar não é a sua preferência, mas é a situação que você está passando. No livro O Líder Transformador, nós falamos sobre essas situações e damos exatamente as melhores formas de você liderar em cada contexto. Por exemplo, se você está diante de uma crise, como é que você tem que liderar? O que você tem que fazer quando algo muito complicado está acontecendo na empresa? Se você está com um profissional difícil ali, você tem um profissional que você não consegue liderar, é um cara que não aceita feedback, é um cara que tem um comportamento complicado, como é que você faz para liderar esse profissional? E quando duas empresas se juntam, então, também no Líder nós falamos sobre isso, olha, quando você tem uma fusão de empresas, qual é a melhor forma de você exercer a sua gestão? Enfim, nós procuramos dar para você um conjunto de situações mais comuns e, portanto, mais frequentes no seu dia a dia como gerente, para que você possa adaptar o seu estilo de liderança e, com isso, conseguir os resultados, independente daquilo que está acontecendo. O livro se chama, como eu disse, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Falaremos mais nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!